o salve salve família firmeza mais um videozão galera lançou aí mano novo jogo de carro antigo mano carro clássico tá o jogo tá topo o jogo lançou esse ano para você achar o jogo rapaziada só você correr na descrição e tá adquirindo seu jogo tá aparecendo um videozinho aqui na tela ensinando como é que baixa o jogo no site moro então cara vai lá no site baixa o jogo tá um jogo bem na hora o jogo da fase beta tá contendo só um carro por enquanto contendo esse fusquinha você consegue sair do carro ó o personagem mano mano dá um ligue nos gráficos desse jogo né o jogo tá bem otimizado cara tem jogo aí top né cara e é todo mal otimizado e esse aqui mano a primeira versão do jogo versão beta olha só a utilização desse jogo cara olha só os gráficos mano dá um ligue aqui ó você vem aqui nessa dois pontinhos aqui ó aqui tem reiniciar né tem aqui continuar mas tá aqui reiniciar para vocês verem iniciou carregando personaliza sua nave na oficina e tudo mais bora pegar aqui o fusquinha né o fusquinha ó ó o fusquinha todo original né um jogo de um jogo de carro antigo né um jogo clássico olha aí ó pegar o fusquinha ó ó o botão aqui acelera o carro né freia você consegue girar o volante do carro né cara pega esse controlezinho assim não tem o controle de inclinação né só essa setinha ó o postozinho aqui ó postozinho combustível e aqui fica a oficina do jogo galera ó as casas mano esse mapa tá muito top cara esse mapa desse jogo tá diferenciado demais não tem mensagem do jogo eu vou ver se ele responde aí para ele responder entrou aqui na oficina família tem o que a parte de pintura do fusquinha aí três 350 pintar o fusquinha aqui ó você escolhe uma cor para o fosquinha cara vou deixar a cor que for no fosquinha vou deixar a cor azul no fosquinha igual a da capa do jogo né cadê tem um fuscão preto né tem um vermelho vou deixar esse tom de azul aqui gostei bastante ó cadê cadê um azul diferente esse azul aqui é top né vamos pintar aqui o fosquinha aí pronto pintou o fosquinha vem aqui isso aí ó a roda não dá para mudar ainda tá aqui em breve beleza lembrando a primeira versão do jogo jogo da fase beta só correr na inscrição e adquirir seu jogo aí mano o fosquinha ficou top aí uma coisa eu percebi aqui ó não sei se é melhor é um bugzinho que tá né você entrou no fusca vou sair do fusca não tô conseguindo mais sair do fusca tá vendo tô apertando na porta aqui vou sair do fusca não tô conseguindo mais sair do fusca esse algum do vizinho ó mas o mapa do jogo tá top cara cara esse gráfico desse jogo mapa bem otimizado aí a cidade praiana né velho aí ó o domingão né começar o mês como jogando novo jogo de carro antigo mano vai começar o mês bem país só correr na inscrição tá adquirindo seu jogo é pra não descer aqui pra praia descer pra praia opa aqui não não passa não né tá fechada ali a praia né você manda o coroa que viram ó não dá pra andar pela praia né velho tem as paredes invisível pra bater né olha aí ó esse fusca tá pelo demais rapaziada por enquanto é só um carro eu falei para o jogo colocar a brasil né velho vamos ver se ele responde lá no e-mail que eu mandei pra ele olha aí ó você é doido tá achando o projeto do humano que iniciou esse jogo aí ó aqui é a casa do personagem né velho olha aí ó para o fusca aqui ó olha aí para aqui certinho o jogo tá rodando liso o jogo tá leve cara leve 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 mesmo hein olha aí a fosquinha certinho aqui vou botar o fusquinha de frente ó para o fosquinha de frente aqui ó e para o fosquinha aqui ó aqui você vem aqui desce do fosquinho não conseguir descirar no fosquinho pera aí como reiniciar aqui ó vou dar uma reiniciada no jogo ver se eu consigo sair do fosquinho aí ó vou entrar no fosquinho de novo ó vou entrar no fosquinho de novo ó vou tentar sair se consigo sair sair do fosquinho não consegue sair mais do fosquinho mano Ah qual foi velho Esse fusquinha aqui é bem antigo, né, velho, deixa eu ver É aquela escama de peixe, né, velho Esse aqui é antiguinho, ó Ele é 60 e pouco do ano dele, hein É o para-choque dele, esse aqui é o fusquinha 69, né, velho Olha o para-choque aí, como é O é 69 ou é 68 Uma cor nova no fusquinha, galera, uma cor nova no fusquinha aqui, ó Deixa o fusquinha vermelho, velho Há três anos atrás, mano, eu era doido Eu fui apaixonado porque eu não queria comprar a Brasília, velho Eu era para jogar o jogo assim com o fusca para andar na cidade Não tinha, cara, eu não ia comprar o jogo agora Eu me amarro demais em carro antigo Então, quem não sabe, tem a Brasília Hatlook Só que ela fica na outra cidade Tem quase 100 vídeos da Brasília no meu canal, tá Tem uma playlist aí, minha Brasília Hatlook, tá Tem algo que eu sei com ela Inclusive tem o quê? Tem uns menos de três vezes que eu fui lá Fazer uma visita com a Brasília, né Fiz um vídeo com ela lá Mas só que eu acabei quebrando ela, velho Olha aí Ô, Ronco do Bravo Bora ver quanto eu consigo pegar Eita Bateu a Relíquia, velho Bora ver quanto eu consigo pegar de velocidade máxima com fusquinha, velho Tá originável na cidadezinha, né Original velocidade Tem só essa câmera aqui mesmo, cara Não tem outras câmeras diferentes Lembrando, o jogo tá fase beta, beleza Olha aí Acelerando forte o fusquinha, galera Você é doido É, pelo menos eu tentei sair do fusquinha aqui Eu não consegui sair mais do fusquinha, velho Qual foi que deu, velho? Vamos vir aqui, ó Reiniciar o jogo de novo Eu vou dar um rolezinho a pé, velho Dar um rolezinho aqui a pé, ó Vocês testem um de vocês aí Você entra lá no carro E tenta sair do carro de novo pra ver Eu mesmo não consegui sair não, mano Olha aí, ó Vamos fazer uma ligação aqui Vou ligar aqui pra minha avó Pedir uns 50 reais Pra me conseguir abastecer meu fusquinha Olha aí, ó Olha o orelhão aí, ó Você é doido Tá diferente demais, hein Que o personagem, ó Olha a cara do personagem Não tá muito estranho, né Tá da hora o jogo, mano Tá da hora o jogo, hein O jogo tá dando um surra Em certos jogos aí que tem, né Vamos ver aqui no posto, ó As casas mesmo, tudo bem Tem um calibradorzinho de pneu aqui, ó Calibrar seu pneu Colocar 33 libras no fusquinha Olha o postozão aí, ó Como é que tá a gasolina aqui, ó Mano, a gasolina tá 4 reais, velho Que posto barato, mano Olha o diesel tá 3,79 O etanol, mano Tá 2,99 Ah, meu Deus do céu Vou pra essa cidade, hein Vou vir abastecer a Honit aqui, mano Gasolina de 4 reais Aqui é o posto do sonho, velho Aqui é o posto do sonho, mano Na moral 4 reais a gasolina aqui, velho Que isso? Tá muito barato, hein Vai fazer fila aqui no posto, hein Olha aí, ó Ali fica a oficina, vendo A oficina fica na rua do posto Quando você baixar o jogo, né Não tem erro, não Só vir aqui com o carro Com a oficina, entrar, né Não vou entrar Que eu tô sem carro, velho Não consigo entrar na oficina Mas se você vir com o seu carrinho aí Modificar seu fusquinha Colocar qualquer coisa que quiser, né Olha os bancos da praça, né Tem muito orelhão nessa cidade Muito orelhão Que é uma cidade rodeada pela praia, né É uma praia aqui, né É praia na ilha, não é uma praia Na verdade fica a cidadezinha no meio da praia, né A cidade é rodeada pela praia Olha aí, ó Vamos vir na areia da praia Olha Chegando aqui, ó Consegui andar um pouquinho Consegui andar um pouquinho Calma, chegou aqui Tem um limite Deixa o like No vídeo, tá Deixa o comentário também Ou se for novo no canal, galera Se inscreva, beleza Sempre que não tem lançamento de jogo Nós lança pra vocês Outra série de jogo De Android Jogo de PC Vídeo com minha moto Vídeo do meu carro É o canal mais diferenciado, hein Uma série top pra vocês Lançamento de jogo Sempre aí Vamos pegar por aqui, ó Vamos vir aqui Pelo becozinho, ó O jogo de carro antigo Bem na hora, né Jogo claro, ó Olha Olha Trocando um soco Vem rolar meu velho Vem Vem, malandro Vem, malandro Vem rolar meu carro Vem pra você ver Experimenta rolar meu carro Pra você ver O velho aqui Quero você todo de soco, hein Isso aqui, mano Vai ser o quê? Uma autoescola Será, família? Ó Será, mano? A suposta autoescola Isso aqui, ó Dá uma liga Será que vai ser uma autoescola, velho? Dá uma liga Que tem uns conezinhos aqui, né Fazer a prova da baliza, velho Olha aí Olha que da hora, né Se liga só Olha aí Então você baixa o jogo Dá uma espiada no mapa aí Vê se encontrou alguma coisa diferente Que eu não vi aqui no vídeo, beleza? Vou procurar meu carrinho aqui, ó Vou fazer reiniciar aqui o jogo de novo Vou reiniciar de novo Vou pegar meu fusquinha E vou estar deixando um videozão por aqui Videozão rápido Só pra informar pra vocês do jogo, beleza? Jogo top, ó Olha o fusquinha Olha o fusquinha, meu parceiro Olha o brabo Chama Domingão viveu, hein Domingão viveu demais Rolezinho de Fusca, né Rolezinho de Fusca Fuscão top de camelo Vou lançar aqui o fusca amarelo Pra finalizar o vídeo com chave de ouro Fusquinha amarelo Cadê o fusquinha amarelo, ué? Aí, ó Fusquinha amarelo, ó Dá um naipo no fusquinha amarelo, galera O fusquinha amarelo Esse ficou diferenciado, hein? Baixa o jogo, tá? Baixa o jogo aí na descrição Vai lá Deixa o like no vídeo também Deixa o comentário aí Se for novo no canal, parceiro Chegou novo aí, não conheço nada Se inscreva, moro? Tenho certeza que você chegou novo no canal Vai se inscrever E não vai se arrepender Se ele tá inscrito no seu canal, né? Conteúdo diferenciado aqui do modelo E é isso aí Falou, valeu, fui! Tá aparecendo também Dois vídeos aí na tela Só você escolher um vídeo desse E clicar aí E continuar assistindo o vídeo do canal Mais diferenciado do YouTube Falou, valeu, fui! Macho na boneca!